Tanto é que eu sou contrária a essa cultura de que falar de sexo é para casados. Isso não é cultura bíblica. Biblicamente, até os 12 anos, as crianças hebraicas, elas são todas instruídas no Pentateuco, na Torá. O livro de Levítico abrange todas as questões de sexualidade possíveis, até a necrofilia. Até os 12 anos, um menino é judeu, hebreu, o judeu era formado. Hoje, o que a gente faz? A gente nem até os 12. Depois que casa, fala, vão reunir os casais para falar de sexo. Cara, a gente tem que aprender antes. Que lógica é essa? Você primeiro aprende para ir dirigir, você primeiro vai para a faculdade para ter uma profissão. Quando se diz respeito a relacionamento e a casamento, todos nós queremos levar para o intuitivo. É por isso que eu estou educando. Porque a minha geração não aprendeu, a geração dos meus pais não aprendeu. E Deus me disse que é para eu trabalhar, há 6 anos atrás, 7, Deus disse, você vai trabalhar pela igreja dos seus netos. Eu estou trabalhando com uma visão transgeracional. Só que para alcançar a igreja dos meus netos, eu preciso alcançar dos meus filhos. E para alcançar dos meus filhos, eu preciso educar a minha geração. Porque é uma geração que não recebeu e também não está dando. Então a gente tem que quebrar o ciclo. Biblicamente até os 12 anos. Mas o que acontece na igreja? Nós não somos bíblicos, nós somos religiosos. Eu concordo com a senhora. Os pastores tiram os meninos até de 14 anos, os jovens. Eu concordo com a senhora, mas eu entendo também a visão dos pais. Que a ideia é poupar, porque existem assuntos que são falados que acabam atiçando a galera. O que é a tia, isso é o TikTok, é a pornografia que eles estão vendo com 6 anos de idade, filho. O que é a tia, isso é isso aqui que os pais colocam na mão deles e não faz supervisão. Hoje a pornografia, a idade média de iniciação na pornografia é 6 a 8 anos e caindo. Eu já cansei de atender meninos de 10, 12 anos já viciados em pornografia. Que hoje, ao falar de pornografia, nós temos que saber que houve uma evolução. A hardcore, essa pornografia digital, onde o menu que está sendo oferecido ali, o cardápio, é incesto, pedofilia, sexualização da violência, estupro coletivo, sexo grupal e sexo homossexual. Não é daquela de antigamente da revista, da fita que estava lá na locadora. Então, assim, por que você acha que é a tia, aprender o certo, os pais acham que é a tia? Olha para você ver, a gente está dizendo que a verdade corrompe. A educação não corrompe, não perverte. Eu não estou dizendo que é a tia na questão de ouvir uma palestra bíblica, teológica, a respeito da sexualidade. Mas, por exemplo, a senhora falou que incesto, existem sexo grupal. Que eles estão sendo expostos. Às vezes, falando sobre esses tipos de sexo, não vai gerar curiosidade. Existe adolescente, por exemplo, que não viu, não sabe, aí, de repente, sexo grupal. Isso não vai te salo a querer saber e ver como é que é? Não, eu estou te dizendo que tem na pornografia e eles estão sendo expostos, às vezes, até na salinha, que uma criança está passando para a outra. Eu não estou dizendo que é isso que a gente vai tratar quando nós falamos de educação sexual. Quando nós falamos de educação sexual, nós temos, para as diferentes idades, as respectivas e apropriadas abordagens. Nós temos as linguagens adequadas, as dosagens adequadas. Educação sexual não é só falar de sexo. Então, a gente vai fazer isso. Agora, biblicamente, era muito mais precoce. Era ensinado para toda a congregação e não era tirado as crianças. Olha para você ver como a nossa lógica é diferente da bíblica. O pai não fala nada, mas a pornografia está chegando antes do pai. O coleguinha mostra para o outro, apresenta para o outro. Porque as próprias crianças, os amigos hoje, são essas pessoas que estão transmitindo uns para os outros. Então, nós temos que mudar todas essas lógicas erradas. No que tange a educação às crianças? Gente, a educação sexual tem que começar, na verdade, é no berço, no útero. Depois, o desfraude é o momento mais importante para os pais. Porque a única coisa que pode proteger do abuso é a educação. E esse pai não sabe dar. Eu não estou culpando, não, porque ele também não recebeu. Mas hoje tem recursos. Quanto à igreja e àqueles de 12 anos em diante, que já são púberes, que estão na fase da maturação sexual, que vem antes da maturação social, é um desserviço que a igreja faz ao achar que tratar de questões de sexo é só para casados. Questões de sexualidade e sexo é para humanos. Todos nós, todas as pessoas estão em desenvolvimento da sua sexualidade. Principalmente os púberes. E a gente tem que aprender antes de casar. É por isso que tem tantas tragédias, tantos problemas acontecendo. Porque as pessoas não aprenderam. E não dá para confiar que intuitivamente vai dar certo. Uma vida sexual saudável não é ganhar na loteria. Não é um golpe de sorte. É um aprendizado. E não há essa preparação. Depois vão reunir os casais e tal. Então hoje eu tenho trabalhado e muitos líderes têm entendido que nós temos que levar os solteiros também. Porque o errado... Olha, vou te falar uma coisa. Não vamos ser ingênuos, não. Sim, claro. Vou pegar a vontade. O errado, eles já absorveram. Hoje é mais difícil evitar a pornografia do que acessar. A pergunta que um pai tem que fazer hoje não é se o filho verá a pornografia. A pergunta é o que ele vai fazer quando ele vir essa pornografia. Ah, verdade. E o que ele vai fazer tem muito a ver com como essa criança foi imunizada, foi vacinada, né? Porque a Bíblia, ela tem um efeito imunizante. Por isso que a Bíblia diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-se, né? Segundo a palavra do Senhor, tá? Então, como purificará o seu coração? É o Salmo 119, gente. Está lá os versículos. Nós, nós temos que, nós não podemos evitar que nossos filhos sejam expostos ao mal. Então, existe o princípio da vacina, que eu estou tentando dizer. Você vai lá, você pega seu menino, seu neném, tem dois, fui lá, deixei enfiar a agulha neles. Por quê? Porque eles eram ruins. E tem todos aqueles efeitos, né? Colaterais, reações, etc. Por quê, gente? Porque eu não podia protegê-los das bactérias, dos patógenos, dos vírus. Mas, graças a Deus, existia a vacina. O que é acontecido? Tem pais que acham que o papel deles é proteger os filhos do mal. Nós não temos esse poder. O que nós podemos fazer é aplicar a palavra de Deus e crer no poder imunizador da palavra de Deus. Entendi. Mas muitos pais não acreditam nisso. Porque até quando a gente vai ensinar a palavra de Deus, eles acham que é isso que vai adiçar os meninos. Sendo que, que mundo é esse que esse menino está vivendo? Esse menino, se ele ver o TikTok, é uma pornografia soft. Sim. O Instagram. Meu filho também usa. Minha filha, eles estão... Não adianta. É uma sociedade hipersexualizada. As redes sociais, ela é totalmente sensualizada, né? Hoje, a nossa cultura, eu costumo dizer, é uma cultura... Nós vivemos na pornocracia. Nós vivemos uma cultura pornocrática. Um regime pornocrático. Nós vivemos uma pornocracia. Hoje, o ideário... As músicas são pornográficas. A pornografia, além da hardcore, a digital, nós temos a musical. Nós temos essa... Enfim, de todo tipo. Não tem quem hoje... Ah, mas eu não vejo. Todos nós vemos. Graças a Deus, nós não somos viciados nessa que é hardcore, que é explícita, que é digital. Mas nós estamos o tempo inteiro expostos a essa hipersexualização. Por isso que se nós não vigiarmos nossos olhos, entendeu? Se Deus não tivermos nossa mente purificada, nosso olhar, nosso... Como a Bíblia diz, se seus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Se seus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz.